Foi do camisa número 11 do Guarani, portanto é mais um escanteio lajadense de novo, tá lá o Marquinhos Marquinhos na cobrança, é mais um escanteio pro Alviazul bater, prepara-se pra cobrança, Marquinhos Capricha Marquinhos, vou contigo nessa Vai pro levantamento Quem sabe Alviazul acha o gol e comece a tomar conta da partida Marquinhos levanta, de cabeça, a zaga afasta Voltou pro Marquinhos, pra novo levantamento A bola é de cabeça e é gol Chegou o Dadalto, é gol É gol, é gol Gol Do lajadense Vamos subir, dance Dadalto, que testaço pra rede Subiu sozinho, no primeiro pau Mantou no canto esquerdo alto, não deu pro Fabiano Dadalto, o zagueirão Meteu o cabeção Meteu pra rede Alviazul tá chegando Tá chegando no topo da tabela Tamo te buscando o Guarali De Bagé Dadalto, de cabeça Lajadense 1 Guarali 0 Felipe Schmidt